Quando eu era Espera, nada era Nem chovia, nem fazia Só senti que a calma Não acalma Quando só a solidão Quando eu era estrela Era inteira Na mentira que eu dizia Ser o que não era Convencia Dentro da minha ilusão Quando eu fui nada Falta nada Tudo pronto pra escrever Eu não sabia buscar Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher o meu mundo particular No peito que era seu No seu mundo não há Mais nada que não Eu já sei dizer Que o amor Pode acordar Eu não sabia buscar Foi quando apareceu Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher Pra preencher o meu Mundo particular No peito particular No peito que era seu No seu mundo não há No seu mundo não há Mais nada que não Eu já sei dizer Que o amor Pode acordar Pode acordar Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu nunca sei Eu nunca sei Eu já sei Eu nunca sei O que é isso?